E aí galera, quem vos fala aqui é o JB, novamente impondo, enfim, as gravações ainda, continuidades A gravação de hoje foi muito, assim, trabalhosa, assim, tô com uma dor nas costas, tô com hematomas nos dedos Enfim, o material vai ficar ótimo, pela questão, eu tô sofrendo muito gravar, mas vai ficar ótimo Não ri aí, caralho Ai meu Deus, tô sofrendo muito, morto de rir Bom, agradecer aqui o Dedell, o David aqui também, o produtor e guitarrista solo, né, que auxiliou também nas gravações E ficou legal, ele deu as ideias, ideias boas hoje pra gravar, a gente gravou, enfim, foram dois violões, na verdade Tem uma mágica aí no fundo, ficou bem legal Bom, o abril tá vindo aí, esse mês vai dar uma parada pela questão de ter vários shows agora, vou começar a pegar a estrada de novo Bom, a gente retomará as gravações, assim, que surgiu umas vagas e o tempo, por causa da agenda, assim, que ela tá meio avasta mesmo nesse período E a princípio, talvez, próximo mês, mês 5 ali, maio, a gente vai retomar as gravações A gente não sabe exatamente o que vai ser usado agora, a gente tá com ideias de botar as guitarras agora, os teclados A gente vai ver o trompete também, tem uma guria que vai gravar pra gente E a guria desse trompete é a Aline, ela é de Ibraço Norte, agora tá em Florianópolis, mas Ela vai ceder o tempo dela pra gravar, sim, ela vai ver como é que vai ficar Enfim, contrabaixo, agradecer muito o Wagner Becker, gravou, que ficou, cara, sem palavras mesmo Ficou colado, colado com a bateria, tudo que eu queria mesmo Ficou show de bola E mais uma vez agradecer aí, beleza Bom, eu vou me despedindo aqui, vai ficar com uns trechinhos aí da gravação E pessoal, esse tempo que a gente vai ficar parado, sigam o Twitter Ajudem a divulgar também, inscrevam-se nos canais do YouTube Tem o do David, o meu canal, tem o do Wagner também, vai ter os vídeos E vai ter vários, vai ter os vídeos também de covers Que eu vou estar gravando com o Dedell, que é um grande parceirão também que tá aí E com certeza a gente vai fazer uns covers muito massas Tem uns vídeos aí embaixo também, desse vídeo, tem uns vídeos embaixo aí Assistam e divulguem, divulguem o trabalho também Adicione então o Twitter, quem quiser o MSN também, e-mails, tem o Orkut também Enfim, é isso aí, a gente se vê, não na Encina TV, a gente se vê mais breves Até mais O que é isso aí O que é isso aí? O que é isso aí? O que é isso aí? Vamos que eu quero ir pra balada Oi O que é isso aí? 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 Tem que quinhentos e noventa, cena um. E aí E aí E aí